Bem galera, vamos aí pra mais uma luta. Temos agora de um lado aí o Abyss Watcher jogando de meio a sucessão contra o Anunes, jogando de bruxa também na sucessão. Vamos nessa! Muito bem, começa o primeiro round. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bolinha de fogo nem chegou a conectar, a Maywa já puxou o escape. Temos a primeira vantagem para o Anunes. A bruxa foi pra cima, lá vem o Meteoro defendido, Red Moon não conectou. Dano gigante ali na troca de super armaduras, não tem como pra Maywa. A bruxa tava já com o buff da sucessão puxado. Talvez a Maywa não tenha percebido isso. A competição ali de super armaduras foi bem desonesta, não tinha a mínima chance da Maywa segurar esse dano. 1x0 pra bruxa, vamos pro segundo round. Muito bem, segundo round iniciado. Primeiro Meteoro jogado ali, já pegou nas costas da Maywa. Já tem 30% de dano na cabeça. Lá vai mais uma nevasca. A bruxa vai deixando pouco espaço pra Maywa pensar. Mais um raio na cabeça, vai tentando debufar a velocidade dela. A Maywa vai tentando encaixar essa flechadinha de longe, vai ser complicado. Bloqueio frontal e rotação de super armaduras da bruxa. Vai ser um pouco difícil dela passar. Mais uma sequência ali, frente a frente. A Maywa já puxa o escape rapidamente. Não conseguiu tancar de novo o dano. Mais uma vantagem pra bruxa. Maywa voltando pro combate agora. Tá bem ele. Meteoro, caiu a rigidez. Uma explosão de sentimentos. Mais uma vez e a Maywa deletada está. A Maywa viajou ali no cantinho. Foi tentar pegar pelos flancos. Deu de cara com aquela bola de fogo na cabeça. Foi amassada no chão. A rigidez conectou. A derrubada logo em seguida. E muito dano. Não teve como. Vitória da bruxa 2x0.